Olá gente, tudo bem? A gente estamos por aqui pelo quintal agora de tarde para gravar um pequeno vídeo para apresentar, né Dinho? Isso. É, e tudo de bom, um beijinho logo no começo e um abraço bem forte no fundo do coração, que Deus abençoe. E vamos mostrar essa belíssima floração aqui, né, da orquídea grapete, né, que nem já comecei assim, ó. É, a gente vamos apresentar aqui umas mudinhas da grapete. Isso. Que brilho. E também? Linda e maravilhosa aqui no hospital, né? Uma suculenta que a Sarah ganhou, né? É. Vai estar aqui. E eu comprei mais crede. Uhum. A Sarah ficou feliz. Fiquei graças a Deus, né? Cada uma mudinha que eu ganho agradeço a Deus, né? Verdade. E agradeço a quem me dá, que eu estou bem contente, que eu de vez em quando estou ganhando alguma, né? Isso. E quando eu tenho um dinheirinho também eu compro alguma. É. Né? Mas com fé em Deus está indo. E sem Deus daqui para frente, né? Eu, em vez de quando, vou comprar uma maiorzinha para mim. É. E aqui está minhas grapetes, né? Linda e maravilha. Vamos mostrar, né, mãe? Aqui, o tempo dela, né? Que passou a chuva, passou agora o inverno, né? Está começando... Está começando... Começando o período seco aqui, né? E ela gosta de coisa seca mesmo, no verão. E agora estão tudo assim, abrindo, botando a floração dela aqui. Aí já está precisando de tirar ela daqui. Que ela está de lado, né? Aí... Essa daqui já é mudinha nova. Essa daqui já é das mudinhas que eu fiz. E tem várias mudas, né? É. Para vender. E também, mãe, fala um pouquinho do substrato dela. Sim, aí o substrato dela eu misturei com casca de paia de sítio, né? Isso. A terra... Areia não, terra. Ela gosta de terra preta. Eu sei. E um pouquinho de calvão também a gente bota também. E assim ela vai... Aqui, ó. Fica o substrato bem soltinho. Aí aqui tem... Esterco de gado, né? É. Tem... Como é que diz? Areia. Areia não. Terra, né? Aquela terra preta, né? Esterco de gado, terra preta. Terra preta. Carvão. E um pouquinho de calvão. E um pouquinho de calvão, né? É. E essa daqui, ó. Aqui tem gente que pergunta... Fala para a dona Severina explicar um pouco do substrato dela. Você compra... É isso aí. O substrato de mania. A gente vai comprar ela, os pezinhos dela. Aconselho de casa a gente muda, né? É. Bota calvão, esteco e terra preta. Como tem gente que mora em apartamentos nesses quartos assim. Não pode comprar mais. Compra. Vai lá na... Isso. Nas floriculturas não vende. Aí a pessoa vai e compra. E a planta. Para ela ficar lindo e maravilhosa. E também para folhagem também. Que para folhagem também é só que também bota um pouquinho de... Pode casca de ovo, né? Um pouco. Casca de ovo e um pouquinho de... De... De pó de café. Esse aí. Já servido, né? Já daquele... O pozinho já usado. É. Aí a pessoa vai botando. Que nem eu vou botando nelas. Tô botando nelas. Toda vez que eu... Eu ganho. A minha amiga traz para mim. A vez de casa mesmo eu vou botando nos... Aí fica assim gente. Olha aqui. Fica bem soltinho. O substrato bem solto. Que lindo e maravilhoso. Bem solto. Aí também. De tempos em tempos você também tem que estar mudando, né mãe? Mudando, é. Fazer... Mudar o substrato. Eu botei bem pouquinho, né? É. Desse pezinho aqui. Olha como... Aí vai muda o substrato. Tá vendo? Vai aguando. Aí quando vai aguando vai descendo a proteína dela todinha. A proteína dela para baixo. Aí vai embora, né? Aí com os tempos você tem que fazer a muda. É que nem todas as plantas, né? É. Aí pronto. E essa daqui, essa daqui é da mais velha, né? É. Essa daqui já é bebezinha. Essa daqui é a mãe. Já é a mãe. Essa daqui é a mãe. Mas está linda e maravilhosa, né? Desde quando? Uma coisa que eu tenho dúvida. Eu vou pegar tamanho agora no vídeo. Desde quando que a senhora tem essas mudinhas de grafete? Oxe, já faz tempo. Já faz muito tempo que as mudas dela... Eu já vendi, né? As primeiras. E foi? Eu já vendi, já fiz novas mudas. Aqui já é a mãe dessas. Dali, que tem ali, né? É. E ali tem uns balde grande que está cheio da... A senhora adquiriu com quem? Agora tu vê que eu não sei o que foi. Foi a dona Lúcia que me deu a vizinha. E foi, né? Foi. Essas mudinhas de grafete foi a vizinha que me deu. Eu sei. Eu cheguei lá e digo, mas bebezinha que deu. Coisinha tão linda. Aí ela disse, a senhora não tem dela não. Eu digo, tem não. Ela disse, ah, pô, eu vou dar uma mudinha para a senhora. Aí ela foi e me deu. Eu ajeitei a dela, sabe? E depois, viu, dona Lúcia, a gente... A senhora disse que a gente podia ir, a gente... Vai, dona Lúcia. Vai lá, gravar um vídeo na casa da senhora, que muita gente já quer ir aí, que está perguntando. Grava um vídeo na casa da dona Lúcia, aqui da planta da dona Celina. A gente vai para a casa da senhora gravar um vídeo aí. A senhora disse que tem vergonha. A senhora não vai ter vergonha, não. E a senhora vai sair no vídeo maior a gente. E aqui também, mãe, está uma nova suculenta, né, que a senhora... É, sim. Que crede deu a senhora, né? E aqui está essa suculenta. Aí eu cheguei... Aí eu vi quando a porta bateu, estava lá assistindo... A senhora sabe o nome dessa? Não. Essa é a Ecreveria gibiflora. Pronto. Ecreveria gibiflora. Ecreveria gibiflora. Olha aqui, ó. Aí está linda e maravilhosa aqui, né? Não é? Que ela trouxe na caqueirinha pequenininha e deixou aí. Eu trouxe para a senhora. Mas ela já mudou de pote, já? Já mudei. É, aquele substrato... É, aquele dali não dava, não. Esse substrato de... A pessoa compra a planta em garden. É. Como chega em casa tem que mudar logo. Que parece que aquele substrato é provisório aquele substrato. Não tem uma mulher gordinha que o cabelo dela é bem baixinho. Sim. Ela estava dizendo que todas que a gente compra em garden tem que mudar quando chegar em casa. Porque assim não, ela não sobrevive não. É porque a gente é assim. A gente cuida em casa. A gente sabe o que a gente bota, né? A gente sabe o que a gente bota, né? A gente bota um substrato bem adubado. É. Bem preparado pela gente, né? Adugado. Sim. Aquele substrato ali já é muito aguado. Sem proteína, né? A proteína já toda indo embora. Acabado. Se chegar em casa não mudou, aquela plantinha. Só está ali aquela paia de calvão, né? Isso. Com aquele negócio que nem uma paia moída. Se chegar em casa não mudar, aquelas plantinhas passam poucos dias. É. Aí tem que mudar sempre. Quando chegar em casa... A gente não entende de planta, mas a gente vê o que entende falar, né? E a gente vai fazendo pelo que está estudando. A senhora entende sim, cara. O seu jardim é muito bonito. Mas graças a Deus... Do seu jeito mais tem, né? Eu não sei de nada, né? Mas eu já faz muito tempo que eu apranto as minhas plantinhas. Desde a minha pequena, a gente é agora. E essas belezuras... Vai lá, gente. Maravilhosa. Dá uma passadinha no canal de Josiflô, hein, mãe? Vai lá no Josiflô. Se inscreva lá. Se inscreve lá. Tem muita coisinha boazinha também, bonitinha. E aí a gente vai aprendendo com os que sabem, né? É. Que nem eu ligo para aquela moleque. Depois ligo para outra. Depois ligo para aquele rapaz de cabelo longo que ele entende muito, né? Depois eu ligo para o biólogo que ele entende também. Aí ensina tudo direitinho para a gente. Aí vocês vão lá no canal dela. Se inscreve lá e vim do canal Dinho Gravatar. Dinho Gravatar. Vão lá em Dinho Gravatar. No Instagram João Dinho 35. Meto o dedo para cima. E bota o nosso canal para cima. Mas está feliz? Estou. Estou muito feliz, graças a Deus. Que eu estou com um pouco de saúde, né? Isso. Eu não tenho muita saúde, mas graças a Deus está dando para ir levando. Graças a Deus. Estou aqui dentro da minha casa. Eu não estou andando pelo meio do mundo. Estou aqui do quintal para a sala, né? Verdade. E a gente tem que se potreger, gente, ainda. Lavar as mãos. Passar álcool gel. E ter cuidado. Né, Dinho? Ter cuidado porque o negócio está ainda indo. Olha. Está aqui. Vamos mostrar a floração mais ainda, né mãe? Minha belezura. Ó, vou estar mostrando aqui. Vou estar passando aqui. Mostrando mais aqui. Vamos mostrar as grafetas, né mãe? Uhum. Olha aqui, ó. Essas mudinhas aqui já está tudo em pote já. Aqui tem essa muda aqui embaixo. E aqui, ó. Vou estar mostrando aqui para vocês aqui. Olha aqui. Já está botando. Toda botando já. Né, mãe? Essas daqui não. Porque essas daqui são bem novinhas, né? Essas daqui eu fui depois dela. É. Tem essa daqui, ó. Já está botando já. Já está botando já. Tem essa daqui, ó. As artes florais. Não, não está botando essas daqui. Não está botando ainda não. Porque é novinha, né? Eu sei. É muito novinha, né? Mais breve ela bota. Olha aqui. Já está chegando já. Já está chegando aí. Aham. Eu vou estar mostrando aqui a vocês aqui, ó. Aqui já tem. Olha. Essa daqui, ó. Também. Tem aqui, ó. Vindo aqui embaixo. Olha como está chegando aqui, ó. Tem essa que eu mudei também para essa caqueruna. Tem tudo já vindo já e aqui sim. Olha. Tem aquele pé de lá. Já todas florindo já. É novo já. É novo, né? É. E esse daqui também é novo. Esse dali, ó. Já está botando ali. E aquele dali é o mais antigo lá também, né mãe? É o antigo. Eu sei. Vou até tirar a flor dele para mudar a muda. Eu sei. Esse daqui é novo. Esse daí é novo. Aquele de lá é novo. O de lá é novo. Esse de baixo é novo. Muito lindo, viu? Já está com as flores. Ali é novo também. Isso aí. Tudinho novo. Isso aí. Aí eu estou amando de paixão a minha plantinha. É. Muito lindo mesmo. É muito lindo e maravilhoso mesmo. Essa orquídea grapeta é o show, né? É. Aí tem mais ali, né? Aquela rosinha com essas coisas, né? É. Vamos estar mostrando aqui. É outra plantinha que eu não sei que o povo gosta, mas eu amo de paixão essa plantinha aqui. Olha. E as clorofitos, né? Fica toda que nem uma sainha. Não é? Tem padarina pro redor. Eu amo a minha plantinha. Eu sei. É porque tem um tempo que parece que é a lesma que beliche com a bichinha, né? É. Aí eu fico ajeitando ela. É porque não tem embalde. Só tem esse embalde. Mas se tivesse caqueira pra botar eu ia mudar tudinho. Verdade. Aí está aqui lindo e maravilhoso. Aqui. Olha aqui, olha. Está ficando bonitinho aqui por debaixo. É. Aí está ficando bem bonitinho. É. Tem esses pés de chanta aqui que eu vi. A menina que tem canal falando que gosta e diz que se come. Ela dizendo. É comestível. Ela é bem azedinha. Eu não comia quando ela era pequenininha. Diz que azedinha. Está linda. Está aí espalhada aí. Bora passar para a outra. Olha aqui os livros da pai dela. Aqui os livros da pai dela. Está saindo tudinho. É. Está saindo por aqui por debaixo. Está bem. Tem outra aqui. Tem esse outro também. Essa muda. Essa aqui nenhuma das duas mães vem, né mãe? Vem não. Nenhuma das duas. Olha como ela está mudando de cor. Olha como está linda. Está vendo? É. E essa daqui ó. Eu trouxe ela bem branquinha. Não foi? Aí de uma eu só já fiz duas mudas. Duas mudinhas. Foi. Nós vamos ali mesmo. Será? Bora. Olha isso aqui gente. Como ela está linda também. Ela está ficando. Está ficando muito bonita. Todo o meu agulho. Olha aqui ó. Tapete de rainha. É. Ali tem outro tapete de rainha. Isso. Focou. Fica linda a florzinha dela. Fica muito bonitinha. Não é? Eu adoro as minhas brancas de paixão. É mesmo. O coração. E a senhora vai oferecer a qual aí? Vou oferecer essa daqui. Vamos encerrar? Uhum. Essa daqui. Olha aqui ó. Espera aí que eu vou pegar ali. Quero ter uma nilzinha florida. Esse aí. Eita. Que essa está bonita. Tá. Eu gosto. Eu vou apontar mais dela, viu? Esse aí. Pronto gente. Vamos terminar desse pequeno vídeo. Peço a vocês né. Que desculpa aí qualquer coisa. Né. Que. É assim mesmo. E também. Peço desculpa também. Que eu postei ontem. Não foi amanhã. Aí ficou. Eu falava hoje. Vinha responder amanhã. Não era? A voz da gente. Aí a gente pede desculpa aí. Para quem visualizou. Desculpa aí. É. Que eu também assisti. Aí eu achei estranho né. É. É. Aí você desculpa aí né. Porque a vez dá algum problema. E o celular já está precisando de outro. Está precisando de outro. De uma câmera né. Já está travando. Já está tudo já. É. Aí Deus abençoe. Abençoe vocês todos. Meus inscritos. Siga a gente na redes sociais. Assine lá o sininho né. Isso. E. Um beijinho. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E aqui essa belezura de. Né. Isso. Vai lá gente. Se inscreve mesmo. Mas se inscreve. Se inscreve. Siga lá no João Dinho 35. Estragando é manhã. E. Mete o dedinho lá para cima. No canal da gente. Vá lá. Né. E tudo de bom. Que Deus abençoe. Ative o sininho né. E ative lá o sininho. E. Aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe. E aqui para vocês. Tchau gente. Tchau gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo né mãe. Se Deus quiser.